Música Hello Gamers do Universo Todo, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no Pipocano Games E hoje estamos mais um dia com mais um Pipoplays E hoje jogando um jogo BR, lindo, feito aqui em Terras do Piniquins Fobia O sucesso que está sendo na internet nos últimos dias Esse jogo de Mistério, Puzzles, Terror, feito aqui, na nossa terrinha Queria mandar um abraço aí para o Thiago Matheus Que disponibilizou a chave para a gente, para a gente gravar o vídeo aqui Thiago, beijo para você e para toda a galera de Deves aí que fez o jogo E agora, vamos experimentar, vocês pediram no vídeo de semana passada para eu jogar Fobia Vocês estão ligados que eu passo mal no bagulho, né? Então beleza, já que vocês querem isso, então vamos isso Novo jogo, assistência de mira, não Assistência de munição, não Mostrar objetos, não Mostrar tutorial, sim Mostrar objetos, não Continuar Não sei o que esperar, velho Estou com medo Eu acho que eu vou chorar, tá ligado? Mas vamos aí, vamos para os primeiros minutos de Fobia E ver o que o jogo, o que aguarda, o que tem para nós Será que um Outlast é brasileirado? Pior que eu vi pouca coisa, tá ligado? Eu só sei que dá medo Eu sou meio cagão, rapaziada Eu não... Ih, ó, já tá... Cagou já Merda O que aconteceu? O que aconteceu? Caralho, bicho Não, não Eu tenho que sair daqui Mano, eu tô num pico meio bizarro e tô preso aqui, né? Já começamos bem, eu tenho que sair daqui O que tem aqui? Um pão Uma chave Corra Aham 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 Eu não gostei Pegar Eu não consigo pegar o pão? Eu queria o pão Mano, eu tenho que sair correndo? Eu queria comer o pão, velho Calma aí, não tem como sair de casa sem tomar um café e sem comer um pão, tá ligado? Porra Tá bom Como usar o item Rotacionar, selecionar Tá bom Navega até o item que deseja usar e seleciona o item para abrir o submenu Usar Ah, tá Beleza Saquei Tô jogando no teclado e mal, hein, rapaziada Não tô jogando no controle Parece que não tem ninguém aqui É a minha chance É a minha chance de sair daqui mesmo Aproveitar que não tem ninguém Mas vai dar uma merda isso aqui, hein Ah, tem outras chaves Posso pegar essas outras chaves? Quero roubar todas as chaves aqui Chave da cela 2 Mano, ficou tudo escuro, velho O que tá tudo escuro? Vou tomar susto Eu vou virar, vou tomar susto Mano, peguei a chave de todas as celas, tá ligado? Eu vou abrir todas as celas aqui, mano Rapaziada Hoje é o dia, mano Vambora Foge, foge Vai, vai Vaza, vaza, vaza Vambora, vambora, vambora Bora, cambada, bora, cambada Foge, foge Tem ninguém aqui? Porra Tem ninguém aqui Vamos abrir a próxima aqui, então Chave da cela 2? Não, chave da cela 3? Não, chave da cela 4 Ah, moleque Uhul Vambora Caralho, tô deixando todo mundo fugir, tá ligado? O bagulho aqui é louco Tem alguma coisa aqui? Não, não, legal Mano, eu tô vendo que uma das celas eu vou abrir, mano Eu vou tomar um susto, olha Que eu vou virar de costas, rapaziada O bom de, pelo menos, eu não ter visto nada do jogo por ter medo É justamente pra não ser... Mano, olha ali, ó Ó, tem uma entradinha aqui Mano, vai ter um olho aqui, certeza, velho Que porra é? Não Tijolo Vou pegar o tijolo? Não Será que eu preciso passar alguma coisa por aqui? Eu consigo pegar alguma coisa daqui? Mas só uma... Não tem como usar nada aqui, não Achei que tinha um tijolo Eu ia poder usar o tijolo Aqui é o lugar que as pessoas tomam um banho, velho Meio sujo esse lugar aqui Se as pessoas tomam um banho Caralho Vural Tem alguma coisa aqui? Não, 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 não Então Se vocês tomavam um banho aqui Meio ruim, né? Pelo menos já é um banho sauna Porra! Banho sauna Dois em um, tá ligado? Aqui tem alguma coisa Aqui não dá pra abrir Não tem chave Beleza E faltou alguma chave aqui? Não Aqui tem alguma coisa Opa, tem uns documentos Prezado membro da Sagrada Trilha As novas cobaias se encontram prontas para os testes Os procedimentos serão iniciados em... A Sagrada Trilha conta com a sua colaboração para o devido... Ao princípio do livre-arbítrio João Luiz, em cativeiro Motivo, espionagem Mano What the fuck, par... Eles têm uma ficha completa sobre mim Não, não sou eu Opa, o que tem aqui? Olha, uns lápis Caralho, a física do bagulho É mó da hora, mano O que esperar do futuro? Tô ouvindo uns barulhos bizarros, ó Tá, beleza Aqui não tem nada mais Agora eu vou ter que sair daqui, então, né? Ah, eu posso abrir aqui Uma pinça Não dá pra pegar Porra, eu tava louco pra tirar uns pelos encravados que tá aqui, tá ligado? Fiquei muito tempo preso Aí cresceu a barba Foi encravando os pelos da cara Cês tão ligado como é que é? Menina também tem bigode Eu posso sair sem encontrar o meu caderno Ele é importante demais O meu caderno é importante demais? Mas cadê o meu caderno? Não é esse aqui? Aqui também não Ué, mas que cacete de cara que eu tô com isso aqui Aqui Diário, pegar Merda Esses desgraçados Eles não podem destruir as minhas anotações Tenho que achar um lugar pra esconder isso Ah, tá Aquele buraco na parede Parece perfeito Aqui, vamos guardar aqui Eu vou voltar pra você Só preciso dar um jeito de sair daqui primeiro Tá, mas ele escondeu o diário por algum motivo, né? Tipo assim Alguma coisa de importante tem nesse diário Meu Deus, virei de costas Virei rápido demais Eu tenho medo de virar rápido demais Eu esqueço que jogo assim não pode virar rápido demais de costas Vamos abrir Vai foder Alguma coisa de importante Não dá merda Eu tenho que correr Ah Que porra é essa, velho? Que isso, cara? Caralho, o braço tem um cara Tem um braço maior que o outro Estão ligados no que isso quer dizer, né? Shift esquerdo pra correr Eu tô apertando Corre muito lento, menino Pra cá Ixi, não sei nem se apacar, velho Vai dar... Ih, olha a sombra Vai dar merda isso aqui Ai, ai, ai Abre Ah, tá fechado Ah, legal Abriu? Morri? Uh Caralho Gente, é isso Gostaram do jogo? Muito bom Esse foi fobia Não, mentira Cara, já tava... Fiquei tenso Fiquei tenso Será que é um epílogo pra gente entender? Um prólogo, né? Pra gente entender o que... O que tá acontecendo O que é esse cara Como ele foi parar aí O que ele tá fazendo Bem-vindo a 13 trilhas Olha o nome da cidade? É, né? Parece um condado Assim, né? Hotel Santa Dinfla Ó, pelo jeito, então A gente tava vendo meio que um... A gente tava vendo tipo Um flashback do futuro, sabe? Tipo, flashback é do passado, Gabe Não sei Mas acho que a gente começou Do final, sabe? A chuva tá piorando muito E agora a gente acabou De chegar no hotel, então Com as nossas malas aqui Vamos descobrir Eu acho que a gente já tava vendo Uma cena... A gente começa com uma cena Mais pra frente, né? Do que tava acontecendo Parece que não tem ninguém aqui Ou não Toca igual louco O negócio pega Vem, 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 vem Ela não está aí, não é? Peço desculpas pela espera Ah, sem problema Eu acabei de chegar Essa garota Sempre saindo pra algum lugar Certo Então Eu devo esperar aqui ou Não, 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 não Eu assumo daqui Como é o antigo ditado Se você quer algo bem feito Procrastina e não faça Ah, tá Precisamente Errei o ditado Vamos ver aqui Qual o seu nome? Lopes Roberto Leite Lopes Roberto Leite Lopes É um nome bem brasileiro mesmo É o Roberto Pinto Leite Lopes Do Santos, tá ligado? E aqui vivemos o prazer da sua visita Senhor Lopes Ah Turismo Trabalho Ou apenas procurando um escape Trabalho Na verdade eu sou Eu sou um jornalista Por acaso você saberia algo Sobre as coisas estranhas Que as pessoas relatam aqui? Quarto 610 Bloco B Ele não respondeu Ele não respondeu Ele vai responder Ele vai responder Mano E aí cara Você vai ficar aí me olhando? E se eu ficar por aqui dançando Você vai me seguir? Ah Ah Vai me seguir Tá olhando pra mim Você tá com medo? E só agachar Ah Agachar você não olha Né parceiro Ele fica olhando pra frente Só Beleza Tudo bem Pegar a chave 610 Posso tocar aqui a campanha Pra encher o saco dele? Não posso Posso roubar alguns itens dele? Eu adoro jogo Que você pode roubar item Dos caras na frente deles Tá ligado? Aqui tem Acho que tá fechado Aqui é o que? Ah É o bar Nice Tá onde é o quarto? Querido Eu queria falar pra você Que o seu tapete Ele tá meio engruvinhado aqui Viu? Acho que seria legal Vocês porra Dar um jeito nesse hotel Que a gente começar a abrir aí Pra rapaziada colar Tá ligado? E aqui o que tem? Uma sala de espera? Uh Que bonito Tem um quadro na parede Não sei que quadro é Eu não sou cultário Eu não sou culto rapaziada Joga videogame Caralho Esse quadro dá medo Da casa ali Bizarra Quarto 610 Vamos até o meu quarto Eu quero guardar minhas malas Né rapaziada Elevador bloco B A Stephanie tava certa É um lugar interessante É um lugar interessante Não posso esperar pra começar Começar? Bloco A Elevador bloco A Eu tô no quarto 610 Ih, tá fechado tudo aqui? Mas como é que eu vou chegar no quarto aqui, meu filho? Aviso Fechado pra limpeza Mas eu preciso ir pro quarto Será que eu vou ter que pegar pelo elevador mesmo? Quarto 610 Quarto 610 é sexto andar, né? Ou será que eu... Ah, eu posso passar direto aqui também, né? Aqui tem um elevador Beleza Tá, aqui tá trancado Vamos para o sexto andar Andar número... Seis Deixar as coisas na cama Se preparar, né, meu? Porra, tem que tomar um banho Antes de começar a ver ameaças fantasmas Tá ligado? Não, ameaças fantasmas Star Wars Mouse Desculpa, rapaziada Errei a referência Porra, legal essa cena Da passagem de tempo Tipo, dos estudos dele Tá ligado? Porra, eles tiveram Umas sacadas de narrativa Muito boas pra... Uma semana inteira E eu não tenho nada de útil pra reportar Tudo que eu fiz durante esse tempo Foi andar em círculos Um banho seria muito bom agora Vai dar ruim nessa banheira aí Ih, que porquê que é o... What the fuck, velho? Que porra é essa? Que isso, jovem? Vamos pôr... Parece um buraco negro, né? O hotel O hotel O hotel O hotel, eu gosto disso também Quando, tipo assim O cenário é quase que um personagem Também da narrativa, sabe? Tipo, ele... O próprio hotel Sozinho Conta uma história, sabe? O que aconteceu? Eu fui tomar aquele banho E cair aqui? Minha cabeça Ah, não Ah, não É que verdade... O que aconteceu? Tá, minha mochila tá brilhando Tá tudo revirado Será que alguém mexeu no meu quarto Enquanto eu tava inconsciente? Será que alguém mexeu no meu quarto Enquanto eu tava inconsciente? Por que alguém mexeria no meu quarto? Sexto! 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 O número do inferno Não Aqui também não tem nada O código deve estar para algum lugar Aqui, certeza Opa No envelope você encontra um relógio de bolso Sempre que encontrei um relógio de pêndulo Sincronize os dois Assim você cria uma ponte no tempo E para onde deve retornar Caso as coisas fiquem feias Eu sei que infelizmente elas ficarão No banheiro eu deixei uma lente de câmera especial Ela vai poder te conectar com as diferentes realidades Hã? Com amor e... Mano O que tá acontecendo, parça? Será que vão ter três Homem-Aranha aqui também? Aquele ali já é o reator ar Aquele lá do Homem de Ferro, não é não? Ei! Quem tá aí? Vou salvar aqui Tem alguém batendo na minha porta? Já vejo já, mano Setembro de 2009 Não era 1960 Quando a gente olhou naquela primeira vez? Gazeta Mano Quadro de investigação Mistérios dos mineradores desaparecidos Altos mistérios Altos mistérios Meia-noite e 13 Os caras bateram na minha porta O resto Uma carta aqui, dá pra ler? Não O bom que bateram na minha porta Eu só ignorei Olha o Google Olha o Stephanie Roberto Tudo bem, Roberto? Nós falamos pra aquele fórum Usa o interesse por essa história Estão enviando e-mail agora porque não dormi Passei a noite e tal Os dois estavam batendo um papo E trocando mensagens aí Sobre o caso, né? 4, 5, 10 Será que é a senha do... Do... É o único número que tem por aqui 45, 10 Aqui tem um estilete Dá pra pegar esse estilete Eu podia ficar andando com o estilete Tá ligado? Pra você ir pra baixo Qualquer coisa É vral facada Gase Pega a gase Porra Para com essa brincadeira Para de bater na porra da porta, velho Pera aí, irmão Chato pra caralho Merda Não achei Eu achei que era 45, 10 Mas não é Porque tá aqui, tá ligado? Ó Tem um reflexo ali Aqui Tem muita É... Coisa pra abrir, sabe? Meu problema só é meio ficar perdido Eu sou meio Rato de loot Fica lootando aqui até umas horas Tem uma senha também Dá mala pra abrir, velho Não sei qual que é a senha da mala pra abrir Agora fodeu Tá, vamos ver o que é o otário Que tá batendo na minha porta Quadro de uma santa Ah, santa Meio anticristo, né? Parece que tem de cabeça pra baixo Ah não, tá certa aquela cruz ali Aqui tem alguma coisa Mais um código 837 837, será? 8 337 Confirmar Abriu Eu sou um gênio Chave de metal Pera Eu já abro a porta, cara Pera aí Eu tô ocupado Ah, que... Ah, que nojo Foi o que eu falei Que nojo Dá pra fechar isso aqui? Tá vazando aqui o negócio O que tem aqui? Senha 37251 Seis camisas brancas Duas calças pretas Ah, isso aqui é câmera fotográfica Lente, senha 37251 Pra pegar as coisas 37251 Beleza Uma lente de câmera Vamos pegar a lente da câmera Deve ser umas 50mm, tá ligado? 1.4 Com uma abertura fenomenal Pra você poder filmar No escuro Uma entrada de luz absurda Qual que era a senha mesmo do negócio? Já esqueci 35710? Não, qual que era aqui? Fudeu Cadê o papel? Oh, mano Pera aí, velho Você é surdo, parceiro Eu tô falando que eu já abro a porta, velho Calma aí Segura Melhor ele aqui 37251 Vamos lá 37251 Uhul Eu sou um gênio, rapaziada Olha, uma Sony Mark III Aqui, ó Uma Sony 7A2 Mark III Absurda Quem tá enchendo meu saco? Tá emperrada Minha porta tá emperrada Não limpa a minha porta Bosta Bosta Por que que apagou tudo E voltou tudo? Tô com medo Usar Usar Não Combinar Com a câmera Ha-ha E agora C Pra ver através da câmera O fim está próximo Puta merda Tem um bagulho escrito na parede, velho Puta que pariu, cara Ih Tô chapado Bateu forte Bateu mão da forte Bateu mão de fortíssima Abre a porta Não consigo sair Eu tô preso O cara tá chapado Alguém ajuda o pai Fudeu Meu Deus do céu Desmaiou O que tá acontecendo? Merda De novo o buraco negro aparecendo, mano O que tá acontecendo? Ah, meu Deus O que é isso? O que é isso? É uma pessoa ali? Caralho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora começou pra valer. Fobia. Sint Dinfna Hotel. Bora, Brasil! Que merda foi essa? Pressione o Q pra ver as anotações. Ah, olha aí. Famoso investigador desaparecido em junho de 60. Depois de alguns dias hospedados no hotel na cidade de Treze Trios, o investigador particular João Luiz não foi mais visto e vem gerando boatos sobre seu paradeiro? Só encontra histórias do passado, nenhum novo acontecimento, novo relato. Então, mas o investigador era aquele do começo, né? Quem jogou com ele? Ou será que nós somos o investigador? Agora eu tô na dúvida, cara. Tipo, nós somos ele e aqui tá um... O que é isso? Ai, não! Ai, meu Deus! Tinha uma criança olhando ali. Meu coi arrepiou agora até os cabelos do nosso. Nossa, gente. Quem de ser cagão é uma merda. Não sejam. Tenho coragem. Lutem contra os seus medos. Puta que pariu. Fudeu. Ah, legal! Não tem nem como... Ah, cara. Tirei pra onde ela ia. Ai, que droga. É importante usar curativos de forma adequada. Eu sugiro que todos tenham sempre gás e tal. Beleza. Valeu, mano. Timo junto. E aqui... Ah, eu adicionei mais um espaço porque eu achei uma mochila, né? Show. Não tem chave daqui. Aqui tem alguma coisa? Tem uma caixa, mas não dá pra pegar. Aqui também não dá pra abrir. Um sapato. Bastante item, né? Pô, tem pra caralho. Cara, tá tudo pegando fogo aqui, parça. Mano, na moral. Que hotelzinho mais merda que o cara foi pegar pra ficar, hein? Ah! Saco. Hotelzinho mais meia boca, né, velho? Meio que é trefe o hotel. What the fuck? Meu parceiro. Tá, aqui é um... Ah, aqui mostra onde eu tô. Mapa do sexto andar. Elevador. O que que tá tudo riscado? Será que é porque não dá pra passar? Eu tô aqui. 610, 608 salas. Ah, a chave do 608 está aqui. Tá. Então vamos passar por aqui, né? Puta que pariu. Que cagaço. Quadro pintado. Um quadro com a paisagem geométrica de Fibonacci. E tem o número 55 no quadro. 34, 21, 8 e... É 3, 5, 8, 13, 21, 34 e 55, né? Ai, mano, eu vou ter que usar a câmera aqui, velho, pra conseguir enxergar o que tá aqui, né? Puta merda. Que saco. Mano, passou alguém atrás de mim. Ou é meu ombro? Ah, é meu ombro. Puta susto. Livro velho. Fibonacci e a elegância da matemática. A gente tem um desenho, parece aquela estátua do salão. Aqui. Esse rosto me parece familiar. Não me parece familiar, não lembro de ninguém, não. E aqui? Um corpo feminino que parece pintado à mão. Ah, pinte-me como uma das suas francesas. Aqui tem alguma coisa? Não. Ah, que legal. A câmera conecta os mundos. Puta que pariu, vai dar merda a hora que eu pegar a câmera aqui, velho. Tô até vendo, parça. Saco, 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 saco. Ah, que legal. O quê? Essa câmera é... Mas como é possível? Que doideira, velho. Como no outro mundo, teoricamente, não tem esse muro, tá quebrado. Então a gente consegue passar porque é meio... Ah, a galera que curte Marvel agora está muito em alta. Esse assunto de multiverso, dimensões paralelas e tal. A galera só usou a mesma coisa. Ai, que medo. A galera só... Puta que pariu. Para de estralar, velho. A galera só usou o mesmo recurso. Então a gente tem essas dimensões, uma sobre a outra. Mano, isso aqui vai dar bosta, cara. Tá aberto? Fechado. Tá aberto? Aqui é uma chave. É a chave lá do de trás, né? Ah, meu Deus! Que isso? Ai! Sai, mano! Oh, que isso? A mina tem poder, velho! Oh, o que que é isso, parceiro? Como assim, velho? Não é à beira uma câmera. Não é aberta a câmera. Não é a beira... Não é a be... Não é apenas uma câmera. Ah! Tá. Não é apenas uma câmera. Pô, demorei um pouquinho para ler, mas consegui. Agora a gente pegou a chave daqui. Vral, usa. Vral, pega. Chave 608. Vral, tem mais coisa. Tem uma granada ali. Eu quero pegar a granada. Não, tem uma tesoura. Fica com a tesoura na mão. Puta, vai dar merda. Vral, vem a criança de novo. Encheu meu saco. Cadê a criança do mal? Sai, criança. Vou ficar só com a câmera, só, velho. Que daí não dá medo. Eu vou tirar aqui. Vai aparecer a menina aqui. Cadê a menina? 609. Brancado. 608. Chave, usar. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Beleza. Tranquilo. Tá suave. Aqui tem alguma coisa? Não. Ah, eu vou olhar para trás. Beleza, tranquilo. Aqui tem... Ah, por isso que está fechada aquela porta que eu não estava conseguindo passar. Tem um sofá aqui. Como é que eu tiro o sofá daqui? Que porra é essa, mano? Uma estátua apontando para o chão, parça. Contra o esquerdo para abaixar. E aí, mano? Abaixei. Que isso? Qual que é o número que estava aqui? 6749. 6749 é o número aqui da porra. Ah, o cofre está em outro... Porra. 6749. O que tem aqui? Um remédio, é isso? Curativo fraco. Beleza. Mano, dá um medo... Cara, tem tipo uns... Uns rádios antigos aqui. Parece uma coisa meio... É... É... Estação de rádio. Sei lá. E o foda é que isso não está... Se tirar a câmera, não está aqui. Está vendo? Só queria entender agora... Por que essa estátua está apontando para o chão, velho? Será que tem alguma coisa no chão? Não é possível, né? Eu acho que ela deve estar apontando para um caminho secreto... E que... Tipo... Pode não ser possível de entrar agora, sabe? Eu vou vir aqui depois. Até porque tem um monte de coisa aqui no meio... Que não dá para passar, né? Ah, legal. Tem uma mão aqui, tranquilo. Uma mão giga. Abriu o cofre aqui. 606. Mano, eu vou andando de câmera... Porque tem que ir para outra dimensão, né? Eu vou tirar a câmera. Vai dar uma merda isso aqui, velho. Saco. Ai, caralho. Tem alguma coisa aqui? Aqui não tem nada, né? Só uma mão com sangue aqui, tranquilo. Ai, rapaziada. Uma quinta de manhã tranquila aqui, viu? Cadê a porta? Caralho, tem uns... Uns bregonite aqui de energia, parece. Liga aqui. Pá, 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 pá. Ah, está faltando uns negócios aqui, eu acho. Usar a chave 606 para sair. 607. Ai, meu Deus. Beleza, tranquilo. Fechado, 607. Mano, vai dar bosta isso aqui, rapaziada. Ah, dá. Aqui para ver as anotações. O hotel está completamente destruído. Devo ter ficado alguns minutos, no máximo, horas desconectado. Afinal, exatamente o que é isso? Parar, pá, pá, pá. Beleza, não tem mais muita coisa. O que tem aqui? Opa, está aberto essa porta. O louco. 7 igual G. Não sei o que isso quer dizer. Vamos entrar aqui. Vamos dar uma olhada com a câmera. Alguma coisa? Alguma coisa? Não, nada. Beleza, tem alguma coisa para a gente pegar? Não, pintura. Mais pintura. Aqui tem um código para entrar. Hum. Não tem esse código ainda. Ele está em algum lugar? Será por aqui? Aqui dentro, não. Ah, pintado em algum lugar. Não, não, não. Mas tem umas anotações por aqui para a gente... Será que tem alguma anotação aqui? Ah, me curei. Não queria curar. Merda. Curei de tonto. Olha que a vida cheia. Opa. Acabei ficando preso. Aqui a segurança me passou a sair antes de morrer. É 67352. Tá, 67352. Por quê? Rotacionar, selecionar... Eu não consigo... Ah, preciso de um cartão. Hum... Preciso do cartão da segurança para acionar ali o negócio. Vamos embora, então. Ai, 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 ai! Bosta. Que saco, cara. A porta do elevador está fechada. Entendi, tá? O painel do elevador também está zoado. Isso aqui vai dar merda, cara. Estou ouvindo alguém atrás de mim. Oi, caralho! Saco. Tudo fechado aqui. Fechado. Opa, pega a gase. Tem alguma coisa aqui no fim do corredor. Vamos pegar isso aqui. Foda-se. Ah, mais espaço. Não consigo ver o que tem aqui. Barulho do WhatsApp. Fritou. Mouse, rapaziada. Aqui tem um cartão, isso? Isso aqui é um cartão de segurança? Não, é um... Um pente? Sei lá o que é isso, velho. Não consigo enxergar direito. Beleza. Elevador que não está funcionando. Aqui as portas ainda estão todas trancadas. Arrancadas. Cara, para onde será que eu devo seguir? Umas mãos em conjunto aqui, num quadro totalmente bizarrésimo. Ah, legal. Tem uma criança no fim do corredor. Beleza, rapaziada. Sussa. Sussa, tranquilo. Eu vou lá. Vou conversar com ela. Eu vou ver se ela quer tomar um café. Desculpa. Vamos ver se... A criança sumiu. Eu poderia descer, mas eu não vou. Eu queria muito entrar aqui. E se eu for para onde estava a criança? Ela vai me matar? O que ela vai fazer? Vai me pegar na porrada? Hein, criança? Vai fazer o quê? Eu não tenho medo da criança, não. Mentira, tenho para caralho. Eu vim daqui? Vim desse buraco, né? Que tinha aquele braço estranho e tal. Eu vou ter que descer, velho. Não vai ter jeito. A porta não está abrindo. Não tem chave. Sete igual G. O que é sete igual G? Eu queria entender qual que é dessa frase. Do sete igual G. Vou ficar descendo aqui. Ixi, vai dar bosta. Caralho, olha o tamanho da formiga, rapaziada. Que merda é essa? Mano. O que aconteceu aqui, velho? Está aberto. Mano. Achei que era um ovo que tinha aberto, tá ligado? Tem um monte de gaveta aqui. Opa. Padrão. O cara me chamou de padrão de... A. A padrão. O primeiro eu achei o... O A está em letra maiúscula, né? A padrão. Um. Um. Ah, um padrão. Opa. Aqui. Há um padrão aqui. Será que é para abrir essa última gaveta? Mano, toda hora que eu viro de costas e meu ombro não vira, eu acho que há alguém atrás de mim, velho. Que susto, mano. Há um padrão aqui. Ah, tem um telefone. Liga para a emergência. Liga para alguém. Fala. Alô, me ajuda. Por favor. Será que com a câmera dá para ver o padrão que tem aqui? Não. Vamos continuar abrindo as gavetas aqui. Não dá para abrir mais nada. Telefone aqui não dá para usar. Inútil. Não tem nada aqui dentro. Aqui tem mais umas gavetas, mas também não dá para pegar nada. Mais alguns itens. Nada. Show. Vamos para cá. Aqui. Sem saída. Banheiro. Não tem chave do banheiro ainda. Preciso da chave do banheiro. Ok. Vamos dar uma olhada aqui com a câmera ver se tem alguma coisa. Ah, tem um outro corredor aqui. Ah, está marcado. Ah, acho que todo lugar que tem essa mão preta quer dizer que dá para passar, tá ligado? Só vou abrir aqui os outros lugares primeiro para ver se dá para abrir. Para ter certeza de que é por lá mesmo que a gente vai, né? Opa, tem uma caixa aqui. 13 trilhas. Ah, o cartão de segurança lá de cima. Por motivo de segurança, foram instalados diferentes leitores de cartão para acesso aos locais. Essa nova instalação visa principalmente a segurança de todos os funcionários. Cada cartão abrirá somente o painel de sua respectiva cor. Além do cartão, é necessário também digitar a senha. Beleza. Então, tipo, o cartão vermelho só abre lugares que passam o cartão vermelho. Really, velho? Ah, velho. Na moral. Atendeu o telefone, né? Alô? Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Olha, por favor, eu preciso de ajuda. Alguém, alguma coisa me atocou ontem à noite. Eu fiquei desmaiado sabe-se lá por quanto tempo. E o hotel inteiro tá completamente destruído. Para, responde. Roberto, o meu nome é Roberto. Eu vim pra cá semana passada pra investigar as pessoas desaparecidas. Eu recebi uma informação de uma mulher chamada... Espera aí. Roberto. Tipo, Roberto Lente Lopes. Sim, isso me... Pera. Como você sabe... É o jornalista que sumiu nos anos 60. Não, isso não é possível. Não tem como. Como é que você ainda tá aqui? Faz mais de um ano que eu te convidei pra cá. Eu achei que eles tinham te matado. Um ano? Espera. Stephanie? É você. Ele sabe disso. Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? E o que você quer dizer com faz mais de um ano? Faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda. Olha, eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu tenho que ir. Tenta achar um jeito de descer pro primeiro andar. Eu te ligo de novo assim que você chegar lá. Escuta. Toma cuidado. Não dá pra saber o que pode estar espreitando pelo hotel. O que você quer dizer? Espera. Alô? Alô? Stephanie? Ah, droga. É, Stephanie. Mas o que que tá acontecendo? Ah, ótimo. Primeiro andar, então. Tá, tem que descer pro primeiro andar. O foda é descer pro primeiro andar, né? Mas agora eu tenho o cartão de segurança. Antes de ir pelos escombros, eu vou subir e vou tentar passar o cartão de... Vou tentar passar o cartão de segurança lá em cima, naquele lugar lá que tem aquela senha e tentar abrir. Pra gente ver se a gente descola o que que tem lá, né? Pelo menos. Qual que era a senha aqui mesmo? Já nem... Eu ouvi um barulho de fantasma. Como é que eu faço pra ver minhas anotações? Melhoria os documentos aqui. É... Aqui há um padrão. Senha do cartão vermelho. 67352. 67352. Usar. 67352. Abriu. Nice. Caralho, eu sou um gênio, mano. Tá fechado. Banheiro. Mano, o problema desse hotel, na verdade... O jogo de terror é... Eu já entendi a história do fobia. Ele quer muito cagar e os banheiros estão todos trancados, tá ligado? É por isso que é fobia. É fobia de banheiro trancado. Sacou? Eu acho que é por isso que chama fobia. Ele queria cagar. Ele só queria cagar. Ele não consegue. Os banheiros estão todos trancados. Isso aqui é um quadro do mal, hein? O que tem aqui? Nada. Mano, olha que louco. O quadro da casa sempre esconde segredos. Olha isso, rapaziada. Caralho, é um padrão de alguma coisa, velho. A gente ainda vai descobrir o que é, velho. Eu ainda não faço ideia. Beleza. Aqui tá trancado. A gente tem o cartão de acesso vermelho, mas tá trancado. Porque precisa da senha do lugar, né? E aqui também tá trancado? Aqui abriu. Com uma escada. Que medo. Hum. Hum. Onde que tinha o cartão vermelho mesmo pra entrar? Era aqui? É aqui. Não tem a senha. Então... Pô, eu queria bater nessa caixa aqui. Parece que tem item dentro. Agora eu desço pra cá. Que isso? Que lugar é esse? Uma lanterna. Nice. Vamos pegar a lanterna. Um código pra abrir o negócio. Lanterna F. Ah, mano. Aqui se tem lanterna... Vai começar a fuder, né, parça? Droga. Lembre-se. Lembre-se. Seis igual a F. Cara, administradora. Aqui está a senha da maleta desse armário. AFD. HGA. Lembre-se. Seis é F. Pelo seu treinamento, eu sei que essa informação é o suficiente pra você. Seis. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. F é seis. Então é um, seis, quatro. HGA. Então é um, seis, quatro. Beleza. E o outro lado, qual que era a coisa? HGA. H é oito? A, B, C, D, E, F, G, H. Oito. G, sete, um. Oito, sete, um. Então, oito. Opa. Sete. Um. Abriu. Nice. Abriu. Chave de banheiro. Ó, chave de banheiro. Yes! Vou poder fazer cocô! Cocô. Cocô. Oh, mano. Esse coelho não tava aqui, cara. Esse coelho tava lá na entrada, velho. Vou fazer cocô. Vou fazer cocô. Eu tô com a chave do banheiro. Deixa eu fazer cocô. Droga. Será que é o outro banheiro? Esse aqui também é um banheiro? É um banheiro também. Tem muito banheiro aqui. Tudo trancado, velho. Eu tô falando que a missão do cara no fim do dia vai ser fazer cocô? Sumiu o coelho daqui! Ai, supletivo. Supletivo. Tá brilhando a luz. Supletivo. Puta que pariu. Que porra é essa, parça? Ah, cara. Que nojo. Que que é isso, irmão? Que que é isso, irmão? Que nojo! Item de melhoria. Pronto para melhorar equipamentos. Você pegou um item de melhoria para melhorias do seu inventário para usar pontos e melhorar seus equipamentos. Mas o que que eu vou melhorar a lanterna? Ela dá mais luz. Saco, velho. Saco! Aqui vai ter que usar a câmera. Não vai ter jeito. Puta merda. Não escuro ainda, velho. Você tá tirando, né, parça? Dá pra passar aqui em algum lugar? Não. Não dá pra passar em nenhum lugar aqui. Ué. É só um lugar sem saída mesmo? Que estranho. É só um lugar sem saída mesmo. Um tanto quanto bizarro? Ah! Posso usar alguma coisa no teto? A lanternada no teto. O que será que eu posso fazer aqui nesse teto, hein? Posso bater nele? Acho que não deve ser agora, né? Vamos voltar lá pra cima. Deixa eu pegar a chave do banheiro lá, né? Aqui eu não consigo... Tem nada. Dá pra passar. Não, beleza. Aí os dois banheiros aqui, fechado. A cor do negócio do banheiro que eu tenho é... Azul. Ah, é por isso, então. Os banheiros ali são vermelhos. Acho que deve ser o banheiro daqui. Vai dar bosta, cara. Vai dar bosta. Saco, saco, saco! O que é o sexto andar? Deixa eu ver se é onde estava a porra da criança. Cadê o banheiro? Mano, não era aqui o banheiro, velho? Lá embaixo o banheiro, será? Não lembro onde era o banheiro desse lugar, velho. Eu só quero fazer cocô. Eu só quero fazer cocô. Eu quero fazer cocô. Banheiro, 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 banheiro. Não, aqui, não, não. Pra lá, não vou nem fudendo. Pra cá. Aqui, banheiro? Não. Dá pra abrir aqui? Não dá também. Também não. Mano, eu tinha passado por um banheiro... Aqui. Puta que pariu. Ai, ai. Ui, ai. Cara, abre com mais calma a porta, cara. Na moral, velho. Isso abre muito no susto, velho. Não dá pra saber o que eu vou esperar, tá ligado? Por favor, mano. Quebra essa pra mim. Abre a porta um pouquinho mais lenta só. Puta que pariu. Puta que pariu. Não dá pra chamar o elevador. Tava demorando pra esse elevador quebrar. E deviam ter economizado o pobre coitado. Deviam ter ficado todos os mesmos no andar. Mas não. Agora todo tonto vai aqui e vai ter que dar um jeito de descer. Só que eu não vou subir mais não. Cada um que se vire. Disseram que as peças pra consertar estão nas salas de serviço do quinto e do sexto andar. Eu que não vou ficar procurando. Quem quiser, faça bom proveito. Beleza. Droga. Preciso achar um jeito de consertar essa coisa se eu quiser chegar no primeiro andar. É, não vou conseguir chegar no primeiro andar sem consertar essa coisa. Tá aberta a porta. Ah, lógico que vai estar aberta a porta, né? Caralho. Puta merda. Foi mal. Desculpa, gente. Eu me caguei real. A câmera conecta o mundo. Beleza. Chave 603. Microchip. Circuito eletrônico. Puta susto do caralho. Que saco, velho. Tá. Eu peguei uma chave. Eu peguei um bagulho do que mesmo? Eu já nem lembro. Já peguei um microchip e peguei mais alguma chave de algum lugar. Não foi, não? Deixa eu ver. É, né? Ah, não. Peguei mais bala. Ah, a chave de 603. Tá. A chave de 603. 603 é em cima ou embaixo? Não lembro agora. Acho que é em cima, né? Se você está andando a ar, porra. Ai, o que é isso? Ui! 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 Que medo, jovem! Me assustou, hein, bebê? Uh, cozinha do tio ficou como? Na mão. Alguma coisa aqui? Negócio para testar a bateria. Precisava, cliente. As caixas de ferramentas possuem senha padrão para eventuais... 30 direita, 10 esquerda, 5 direita. Beleza. Agora acho que eu não vou precisar, né? Mas eu vou ter que voltar lá no 603. Quem dizia? Tá, aqui está tudo fechado. Vamos voltar, né? Saco, velho. Ó, isso aqui não é o... Não é youtuber, não? É o Max. Ó o Max. Grande Max aí. Certeza que é ele. Eu tenho certeza que é ele, porque eu ouvi ele divulgando o jogo. Max, salve. É nóis. Tamo junto. Ó, um esparadrapo. Fala dele. Vou colar o TUS Poster no quarto do meu hotel. Alguma coisa aqui? Canetas? Não, mas nada. Nada. Beleza. Vamos subir lá no próximo andar para a gente do 603. Vai dar merda? Vai dar merda. Tô com medo? Tô com medo. Vou cagar na calça? Provavelmente. Faço tudo por vocês nesse vídeo? Faço tudo por... Ah, mano. Ô, na moral, parça. Pega esse coelho, mano. Ô, na moral. Não vou falar onde tem que enfiar, porque, tá ligado? Nós somos family kindness, tá ligado? Aqui no YouTube, tá ligado, mano? Mas, ô... Para com essa porra desse coelho, parça. Na moral, mano. Não tem porquê não, fi. Tá ligado? Pega o coelho. Vai brincar com o coelho, mano. Tipo, sai daqui, tá ligado? Não precisa disso. 603. 604. 603. A área de serviço, 603. Será que é aqui? Não. 603 é esse aqui. 602, 603. Vai dar bosta aqui. Ah, merda gigante isso aqui, velho. É lógico que vai ter um negócio de bebê. Ai, ai, caralho. Um violão, ó. Opa, vamos tocar. Toca, cavalo preto, peão. Oxi, Pantanar. Cadê? Uma cuequinha ali. Tô com medo de virar de costas. Não é lógico, né? Que vai ter um quadro de uma criança. Relógio dando 10 para 1 da manhã. Qual que era a senha padrão mesmo? Era 30 direita. 10 esquerda. 5 direita. Era isso? Caralho, eu decorei de cabeça, mano. Chave alien. Peguei uma chave alien. Aqui nesse quarto não tem mais nada. Além, né, de um berço para crianças. Tranquilo. Tem alguma coisa aqui nesse berço? Não. Nessa caixa tem... Um gravador cassete. De fita cassete. Pra quê? Uma fita cassete. Vamos combinar os dois. Combinar aqui. Agora usar. Alguma coisa com certeza está errada aqui. Tudo começou quando eu ouvi um barulho muito alto. Ih, do 610. Foi a primeira vez que eu vi a menina. E aí vieram esses monstros bizarros. O hotel ficou destruído. Tudo está caindo aos pedaços. E esses bichos parecem ter dominado todo o lugar. Dentro e fora. Algumas pessoas tentaram sair para buscar ajuda. É uma coisa meio oculto, será? Eu vou precisar ir down, velho. É um mundo invertido. É, aqui ela vai tocar de novo, né? Com certeza está errada. É, beleza. Mano, então ela ouviu o barulho vindo lá do 610. É lá do outro lado. Foi de onde eu estava, né? Eu saí do 610, na verdade. Então eu peguei o gravador, peguei as paradas. Beleza, agora eu vou voltar lá para baixo. Agora eu tenho uma chave alien também, velho. Para eu poder ser um alien, tá ligado? Ai, ai, ai. Fudeu. Eu vim para esse lado aqui? Eu não vim para esse lado aqui. Que isso, mano? Que isso? Sai de mim! Uns vermes. Nossa, pisei no verme. Não, caralho, mais um verme. Sai, mano. Oxe. Vamos para trás, vamos para trás. Sai de perto. Carole, parceiro. O que foi isso, mano? E agora a gente abre aqui, ó. Agora a gente vem aqui, usa a câmera. Puxar a blau. E vem aqui por baixo. Eu não lembro se eu tinha vindo aqui já. Acho que não, né? Agora a gente vai tentar abrir essa porta. A criança vai aparecer na minha frente. Ah, não dá. Bota item. Cachave alien, não dá para abrir? Usar. Não. Porra, desce a chave no bagulho, tá ligado? Ah, o cartão azul. Também não dá para entrar aqui. Cara, tem um machado aqui. Dá para pegar o machado? Cara, isso aqui é uma referência ao iluminado. Certeza, tá ligado? Uma caixa de cabeça para baixo. Cara, realmente, esse hotel tem alguma coisa muito bizarra acontecendo aqui. E não é só a criança, não. Eu acho que tem algum envolvimento com droga pesada aqui, viu? Porque esse cara aqui está, mano, chapadaçaço, velho. Chapadíssimo. Mano, que brisa, cara. E é muito legal a gente saber que é um jogo brasileiro, sendo desenvolvido por uma equipe totalmente de brasileiros. E tem essa pegada, né? Tipo assim, é até feio falar, mas essa pegada gringa, essa pegada de estúdio grande. Eu estou me sentindo jogando um Resident Evil novo. É muito massa. E se vocês quiserem ver mais de fobia, não se esqueça de passar também lá na minha live. Todo dia, gable.live a partir das 9h30 da manhã. Espero que vocês tenham gostado de ver o começo da gameplay de fobia. Jogo BR, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição já o link pra vocês comprarem direto o jogo. E, mano, vale muito a pena, não só por ser um jogo muito bem feito, por ser um jogo muito legal. Mas eu acho que é pra gente poder fomentar a nossa indústria brasileira. Poder, mano, falar pros caras que tamo de olho, tá ligado? E que cada vez mais a gente quer ver mais trampos de brasileiros. Mais brasileiros fazendo coisas muito legais. E fobia é a prova de que dá pra fazer coisa boa. A gente já teve dodgeball academia no passado. E a senofobia chegou pra estrumbar. Os caras ficaram, assim, entre os mais vendidos da Steam. Muita gente jogando na Twitch. Então, cara, parabéns, primeira equipe de fobia. Segundo, parabéns por me deixar com cargaço. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apaziada, não esquece de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos esse começo de gameplay de fobia. Que vocês perceberam que já dá pra sentir um pouco do gosto do jogo. Dá pra ver que tem um mistério, tem puzzle. É um pouco de terror. Mas acho que tá bem mais focado nos puzzles. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu. E eu fui. Tchau. E vê se acende a lanterna de noite. Pra você não ficar com medo.